Oi, 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 sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui junto com o Giancoffi. Oi, gente, tudo bem? E junto com o Cauã. Oi, gente, tudo bom? E hoje nós estamos nos ETs comidas aqui no Maritão. Quase que eu falei Tower, não sei porquê. Gente, hoje nós vamos jogar aqui vestido de comida. Tá a Luana também entrou aqui. Tá também a Luana que entrou aqui. E tem a inscrita que é a Natália. Natácia Panta. A Natália. A Natália. Amado. Então, pessoal, já deixa o seu like e bora lá. E, pessoal, começou aqui e é a inscrita. É a inscrita, né? E eu odeio esse mapa. Eu tenho mais lembrança desse mapa. Esse mapa aqui eu não gosto. Eu gosto desse mapa. Eu me dou bem nele. Eu sou o único doce entre vocês, aqueles, né? Eu sou o único doce entre vocês. É verdade. A gente salgado. E, gente, comenta aí no vídeo qual que é a sua comida favorita, assim, de besteira, sabe? Tipo, Doritos, M&M. Eu não sei do que eu gosto, gente. Porque eu enjoei de Doritos. E eu não acho que eu sei. Gente, ela tá aqui. Meu Deus do céu. Felicórdia. Melody apareceu aqui. Eu nunca mais vou ver uma pessoa gritando. Olha lá. Gente, o Cauã é level 108. Como? Como o viciado? Valo. Valo. E só tem inscrita, tipo, de não comida. Ela é um humano querendo comer a gente. Não, eu acho. Credo. Cauã, eu tentei. Mas não consegui, porque eu sou um Doritos. Tira, me chava. Calma, tô tentando. É que eu tava hackeando aqui primeiro o computador, aqueles, né? Mentira que vocês foram pegos. Pois é. Ela já pegou a gente. Ah, eu não sabia se eles não falarem nada. Eu só vi um Cauã. Ela tá guardando caixão. Não pode inscrita, eu vou te bater. Mentira. Não, ela não vai ficar guardando caixão. Pera aí. Não pode guardar Doritos na geladeira, gente. Isso, isso. Vem, Chito, Chito, Chito. Obrigada, Chito. De nada, Doritos. E o MM? Cadê o MM? O MM de sexta fogo? O MM... Ó, o MM foi pego. O MM foi catupirado. Não sabe salvar nada. Ai, ai, ai. Foge, foge, MM. Foi pego. Enquanto isso, eu tô com chocolate. Ah, não. Chitos. Ah, não. Chitos, eu irei te salvar, Chitos. Não se mexa. Cuidado, Doritos. Calma. MM, cuidado. Gente, eu voei. Meu Deus, eu vi. Meu Deus, eu vi tudo. Cuidado, MM. Acho que esse MM foi virado numa gazela. Ah, não. Ai, meu Deus. Eu fui pego. Chitos, irei te salvar. Eita, o chocolate foi pego. O chocolate foi pego. Ih, eu vi o chocolate se descendo arrastado. Corre. Ó, o IBM veio me salvar. Não precisa, não. Ai, meu Deus. Agora eu vou salvar. Chavar. Essa bichinha tá de zoação com a minha cara. Vem chocolate, vem chocolate. Quem foi pego? Ninguém foi pego, né? Não, a chocolate foi pego. Eu tô de uma fuga, eu tô de uma fuga. Fecha a porta, fecha a porta. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Gente, amada do céu. Meu Deus do céu. Ela pegou o chocolate. Pegou? Ela tá desmaiada ali no chão. Aqui, ó. Ela veio aqui. Ai, meu Deus. Não vai conseguir salvar. Você tá me empurrando. Gente, quando você salva, eu vou procurar PC, porque tá meio difícil aqui, né? Nenhum foi hackeado ainda. Ai, ela pegou ela de novo, gente. Ela pegou. Ai, gente, eu vou ir hackear PC também, porque senão não vai ficar... Tá, mas quem que tá pego? Ninguém tá mais pego agora? Eu não achei nenhum PC. Quer dizer, eu tinha achado, mas nem lembro onde é que era. Gente, é o auge. Nossa, os skins, gente. Gente, eu tô desmaiada no chão. Não, socorro. Ai, eu vou lá salvar o chocolate. Eu salve, eu salve, salve. Boa, boa, boa. Enquanto isso, eu vou procurar outro PC. Ai, esses estão vindo pra cá? Ah, não. Meu Deus. Ah, não, gente. Esses vídeos vai ser tudo pega-pega. Gente, ela pegou a Luana. Ai, meu Deus. A Luana... Ai, tem mais coisa pra... Gente, vocês perceberam que é dois salgadinhos versus dois chocolates? Verdade. É verdade. É verdade. Não, me deixem morrer. Não, que deixe de morrer. Comidas unidas jamais serão vencidas. Pegou. Meu Deus, eu voei. Meu pai, amado. Gente, eu fui lá... Eu fui pra lá em... Pra... Pra... Pra em cima do celeiro. Decolar. E cair. Decolar. Doritos, corre. Ih, meu Deus. Ih, ela tá vendo que nem um bicho atrás de mim. Ih, meu Deus. Ih, eu morri. Eu tô fazendo espacate. Tudo bom. Não. Meu Deus, eu voei. Eu voei. Meu Deus do céu. Ah, mentira. Ah, não. Salve aí o chocolate, gente. Ah, não. Pera aí, vou salvar Doritos. Eles tão querendo guardar uma ajuda. Calma, o que você tá falando aí? Corre. Corre. Eu tô correndo. Corre, galerinha. Corre, galera. Ela veio atrás de mim. Por que ela veio atrás de mim? Não, 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 não. Ai, não sei. Moça. Ai, não, 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 não. Eu não sou mais um Cheetos. Eu sou um Cheetos estragado. Tá amado. Tá, agora eu vou hackear pela primeira vez aqui. Tá, eu tô hackeando. Depois de ano. Ela se caiu. Ela se caiu. Ela se caiu, tudo bom. Ah, não, a Luana. Gente, eu vou terminar esse PC aqui. Vocês vão lá salvar ela. Eu também tô terminando. Ela tá aqui, ó. Meu Deus do céu. Ai, gente. Mas a Luana tá com muita pouca vida. A Luana vai congelar. Não vai dar tempo. Congelou. Deu tempo, não. Nem que se a gente fosse tentar, não ia dar tempo. Mas tudo bem. Perdemos uma amiga. Agora vamos vingar ela e vamos escapar. Agora só tem eu de chocolate e xixi errei de novo. Vou vazar. Os salgadinhos vão ganhar aquelas. Tem algum PC no anseleiro? Nossa, mas ainda falta três. Eu sinto isso. Ah, tem um lá em cima. Tem um lá em cima que eu errei. Tem um aqui na garagem que eu tô hackeando. Tá, eu tô fazendo lá naquela casa do lado do labirinto. Oiê. Tudo bom vocês aí? Gente, meu coração. Eu nem sabia que tinha um buraquinho ali pra passar. Tá, pera, pera. Tem um PC lá. É o que o K1 tava hackeando? É. Eu vou voltar lá. Meu Deus do céu. Onde é que ela tá? Rosa. Ih, ela tá lá dentro. Ela tá em cima. Não, ela não tá lá. É. Ai, meu Deus. Ela tá lá dentro. Eita, ela tá aí. Eu tô aqui também. Não tô não. Não tô não. Gente, meu Deus. Ai. Cadê ela? Tá, vou terminar aquele que a gente tava. Oi. Ai. Ela tá na frente. Oi, Chitos. Ai, meu Deus. Ela tá aqui na frente, Natasha. Calma, a gente vai conseguir. Oi, Doritos. Vamos pro celeiro. Boa. Ela tá aqui. Eu dei de cara no chão. O que o K1 tá fazendo que tá quieto? Eu não sei. Gente, quem foi pego, pelo amor de Deus? Eu. O bom é que eu tenho bastante vida. Calma, tá escuro, gente. Eu tô cego. Olha aqui. Enquanto isso, o K1 tá cego em algum lugar. Pera aí, eu tô tentando me vir salvar. Corre, corre. Corre. Ah, não. Corre, corre. 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 Amada. Amada. Cês tão do celeiro. Amada. Gente, tudo bom com vocês? Sai daí. Pera, pera, pera. Ela tá vindo de atrás de mim, galera. Socorro. Vai hackeando aí. Tchau. Pelo amor de Deus. A gente vai hackear. Hackear, pera. Enquanto isso, eu vou tentar dar um olé. Não. Dei de cara no chão. Foi, pega. Fui. Meu Deus. Gente, vai hackeando aqui enquanto ela me prende. Daí, depois, um de vocês fica hackeando e um me salva. E um abre a porta. Isso. Ah, mas acho que foi preso. Dian, vai lá salvar que eu vou abrir a porta. Eu tô congelando. Tô virando eritos. Pera aí. Tô virando lua. Congelitos. Congelitos. Mas terminei. Congelitos. Arrasei. Vaza, vaza, vaza. Ah, não. Fica aí, eu tô abrindo a porta. Tá, tá, tá. Você tem que fugir. Tá, 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 tá. Eu tô rindo. Natasha, Natasha. Vem, vem. Calma. Abre a porta primeiro, gente. Ah, não. Ah, meu Deus. Ela vai ficar camperando. Calma, pelo amor de Deus. O bom que não tá caindo minha vida, porque ela tá aqui. Vem cá. Vem cá. Ela saiu. Ah, ela me pegou. Ela me pegou. Ela me pegou. Ai, meu Deus. Vem logo, gente. Eu vou morrer. Gente, calma. Mas ela não sai dali. Ah, sei lá. Ela tem que achar que a gente... Deixa eu morrer. Ai, meu Deus. Não, por favor, Cheetos. Tchau. Tchau, amigo. Então se faz, querida. Calma, eu vou me esconder no armário. Eu vou me esconder no armário. Ah, não, Cheetos. Cheetos. Não, Tati, ela tá aqui. Eu vou ter que fugir. Eu tô no armário. Pode fugir, pode fugir, que enquanto você me esconda. Ela tá onde? Não, pera. Ela não tá aqui, não, pera. Ela tá bonita. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Por favor. Cadê, Natasha? Ela tá indo pro outro lado. E agora eu vou lá pra porta do celeiro. Ela tá lá no labirinto. Beleza, beleza. Vai dar tempo aí. Calma, você já escapou? Não, eu tô aqui esperando. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tô indo, tô indo, tô indo. Vamos, vamos, vamos. Bora, bora, bora. Bora. Aê, pessoal, conseguimos. Pessoal, começou aqui, então bora lá hackear. E o Cheetos é o Marretão, gente. Vou pegar todo mundo, viu? Vai, não vai não. Vocês que tenham cuidado. Não pode marretar os seus amiguinhos. Gente, não, gente. Preciso contar uma coisa pra vocês. Antes de eu gravar o vídeo, eu falei bem assim. Eu sinto que vai ser o Jean Marretão. Começou. Era ele. Como eu só adivinha, né, galera? E eu adivinho que a gente vai escapar dele. Ah, tá. Ah, tá bom, então. É, eu acho que vocês vão mesmo, porque eu sou nuvem. Eu duvido da minha capacidade de escapar. Eu também. Porque, né? Mas eu tô hackeando aqui de boa. Tudo bom. Eu também. Eu nem vi ele. Vocês têm cuidado, viu? Eu sou um Dorito saqueador. Olha que lindo, gente. Olha essa cabeça pequenininha. Achei a inscrita. Ah, não. A inscrita. O engraçado que o cabelo fica... Tudo bom. O mais engraçado que o cabelo fica flutuando e a cabeça... Sim, cara. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Que Deus. Meu Deus. Socorro. Gente, vem aqui, M&M. Amigo. O que que tá acontecendo? O que que eu tô hackeando aqui mais um? Tá hackeando mais um? Quero ver só. Olha lá. Não, a minha marreta hoje não tá legal. Ah, eu não consigo pegar ninguém. Que isso. Meu coração. Eu nem vi ele. Meu Deus, eu buguei. Eu buguei. Eu bugou aonde? Na sala cinza. Eu quero ir ver. Eu preciso ver isso. Buguei. Ah, eu não quero ver mais, não. Eu também. Eu tava vendo lá, mas não vou mais, não. Não, não. Como que eu não peguei? Ah, não. Não consegue, né? Preparem-se, preparem. Eu tô indo no lugar. Eu tô indo no lugar. Nossa, só falta um. Nossa, eu tava com o Ni. A Ana Céia veio em plena Ni. Não, tu me deu uma. Meu Deus. Mas da onde tu sur... Não. Calma, ele pegou a chocolate. Mentira. Solta a minha amiga. Ele não pegou. Oi, será? Tudo bom? Pena que tá fora na parte. Ah, 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 não. Ah, não. Luana, Dora, Dora, Aventureira. Ah, 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 como que ela foi pica? Ah, ódio. Eu peguei ela? Peguei a Luana. Eu vou procurar o último. Caô, tu já viu o último PC? Aham. Tô hackeando. Ah, então beleza. Ah, cadê a Luana? Fica aí que eu cuido do resto. Ai, meu Deus, eu tô com medo de errar, eu tô nervoso. Não erra, Caô, pelo amor de Deus. Claro. Ela escapou, a Dora. Ih, eu acho que o Cheetos vai perder, hein, só acho. Ainda tem muito tempo. Nossa, mas tem um PC. Nossa, muito tempo. Nem terminei o computador. Ah, Dora. Boa, boa, boa. Não. Agora a questão é, pra qual porta? Aqui, assim. Você vai ter que deixar o M&M pra trás. Luana, chocolate agora. Ah, Luana. Ah, tá, que eu vou ficar lá atrás. Vem, galera, Cauã pro outro lado, tá aberta. Tá todo mundo aqui, Cauã. Não, vamos ter que fugir, vamos ter que fugir. Cauã. Ferrou, vamos expectar o Cauã. Cauã, calma. Eu vou ter que falar em grego com o Cauã. É, fala inglês. Não, vou falar na língua das comidas. Cauã. Não, não, não. Ele tá na outra porta, eu sei. Tudo bom? Não, o Doritos tá falando em língua de Doritos. Nananã. Nananã. Ai, menino. Vem aqui, Nananã. Nananã. Nananã, escapa logo. Nananã, escapa logo. Não, Nananã, era só ter ido, Nananã. Nananã. Gente, eu tô com medo. Vai, Cauã. Não, não vai, não. Vai, vai, que dá tempo. Vai, que dá tempo. Nananã. Nananã. E aí, gente, boa. Perdeu, Cheetos. E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like fantástico. Se inscreva no canal do Cauã e do Jankoff, que vai estar aí na descrição. É isso. E até o próximo vídeo. E obrigada pela Natália participar aqui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho